Música Professora Joja é professora da Universidade Federal da Bahia, boa tarde, eu começo agradecendo a vocês e demais pessoas da organização deste evento por essa oportunidade, tem uma pichação muito bacana que diz assim, a minha vida não cabe num látice, então, eu vou me apresentar então, eu sou Janja Baiana Libriana Corintiana, é assim que eu gosto de me apresentar. Então, atualmente estou aí naquelas rubricas de Universidade Federal da Bahia, mas eu sou capoeirista, sou angoleira, duplamente, iniciada no culto aos inquices e na capoeira angola concomitantemente e a gente vai fazer uma pequena e rápida conversa, porque agora a palavra é de ordem, é rapidez. Agora você não sabe o risco que você está correndo me chamar aqui para falar de capoeira. Vamos lá. Eu tenho certeza que todo mundo sabe, imagina, treinou, teve vontade, enfim, um dia de conhecer, de treinar, de praticar capoeira, mas infelizmente também tem o parto de uma quase certeza que são poucas as pessoas, a exceção, obviamente, das pessoas que praticam capoeira, mas são poucas as pessoas que conhecem a capoeira no Brasil, né? Apesar de vê-la em vários lugares, etc. Eu vou tentar, assim, numa síntese muito rápida é dizer que aquilo que nós chamamos de capoeira, nós chamamos no Brasil, mas ela, desde o período colonial, ela tem vários outros registros, brincadeira de Angola, jogo de Angola, dança de Angola, etc. E esse nome capoeira é um nome que será relacionado àquela prática corporal um tempo depois e faz parte, obviamente, do conjunto de expressões, de corporeidades ou de memórias traçadas através da nossa corporeidade dos africanos no Brasil e, portanto, está no legado da diáspora africana. No Brasil, a gente chamou de capoeira, na Martinique eles chamaram de lade, no Cuba chamaram de mani, então são expressões muito similares que têm, obviamente, elementos similares e que, portanto, traduzem não apenas a sua pertinência de ser refletida no contexto diaspórico, mas, mais do que isso, nos aproxima da compreensão sobre o legado dos povos bantus no Brasil. E agora está bacana falar de bantus no Brasil, porque recentemente saiu aí uma matéria bacana falando da nossa língua portuguesa, vem falando disso, tem pouco, né? Diga em sala de aula, por que vocês acham que lá naquele Google, nas máquinas, quando a gente vai configurar que coloca idioma e vem português, entre parênteses, né? Brasil. É porque a nossa língua, ela é bantunizada, nós somos um povo bantufalante, né? E depois a gente fala disso. Mas o fato é que isso que nós chamamos de capoeira, ela vai transitar aí períodos diversos dentro da história do Brasil, mas eu vou focar a minha fala a partir do seu processo de proibição, como vocês podem ver aí nessa tela exibida, né? Que é a lei de 1890, quando a capoeira passa, então, a configurar no Código Penal brasileiro, sendo considerada uma contravenção, né? E a partir daí, se instaura em torno da capoeiragem, da prática da capoeira, toda uma cultura, né? De um lado, clandestinidade, de outro lado, de formação de comunidades e de grupos específicos. Para a história do Brasil, é muito estudado os quilombos, mas são muito poucos os estudos hoje sobre as maltas. E as maltas eram as organizações secretas de capoeiristas, eram organizações iniciáticas, masculinas, e que a partir de, dependendo do lugar, dependendo do momento político, quatro, cinco, oito, dez anos, esses jovens já eram iniciados nessas maltas, e que, portanto, elas foram consideradas, assim, gravíssimas para uma horda, para um momento político que confluíam, não apenas os movimentos abolicionistas, mas também os movimentos republicanos. Então, as maltas tiveram, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, né? Embora elas tenham existido de norte a sul do Brasil, né? E mais recentemente a gente começou a descobrir a ação das maltas também entre mulheres, né? Essas maltas, então, elas serão consideradas, assim, o grande terror da ordem vigente naquele momento. Enfim, aí fala um pouco ainda dessa proibição. Isso vai durar até, basicamente, a década de 30, já naquele contexto do governo do Vargas, que é um momento muito ímpar de institucionalização de uma identidade nacional. E aí, todas essas referências culturais, como o samba e a capoeira, elas passarão de um processo, elas sairão de um processo de perseguição para um processo de institucionalização. No caso da capoeira, isso vai acontecer, nesse momento, a partir da criação de um outro, aquilo que dentro da capoeira nós chamamos de estilo, né? Mas que poderiam também ser chamadas de escolas de um outro estilo de capoeira que nasce também na década de 30, na Bahia, com o Manuel dos Reis Machado, conhecido como Mestre Biba, que inicialmente será chamada de luta regional baiana e, posteriormente, será considerada, simplesmente, reconhecida como capoeira regional. A partir desse momento, aquela que antes era apenas chamada de capoeira, também vai ganhar um sobrenome para identificar e distinguir desse novo modelo, né? E, então, a gente passa a chamar esse estilo antigo de capoeira angola. Então, quando eu apresentei aí no folheto de vocês, a gente está falando de capoeira angola. Por uma questão de decência, eu sou iniciada há cerca de 35 anos na capoeira angola, né? E é desde esse lugar que eu falo e que eu me apresento. Então, aqui eu tomo um debate importantíssimo para a gente discutir esse cenário das relações raciais no Brasil, também pensando a partir do contexto da capoeira agro, que é o discurso sobre a origem. Eu conto na minha tese que, num evento de capoeira lá na Bahia, um mestre de capoeira, ele é muito famoso, hoje eu brinco com ele, né? Porque a gente viaja junto, assim, capoeirista é uma comunidade, né? Andante. A gente vive aí pelo mundo todo. Então, aí eu disse para ele, você já viu lá na minha tese que eu falo mal de você? Ele disse, eu já. Mas, ainda bem que você não botou o nome todo, só as siglas, as iniciais. Mas, num evento de capoeira, ele, tentando demonstrar sua grande paixão pela capoeira, ele faz a seguinte fala, Deus salve a escravidão, Deus salve o cativeiro. Porque se não fosse a escravidão, o negro não apanhava. Se o negro não apanhasse, não teria inventado essa coisa maravilhosa que é a capoeira. eu peguei, eu... A essa altura do campeonato, eu não tenho mais idade para certas coisas. Então, hoje eu dou minhas respostas mais eficientes hoje, em determinados contextos, eu pego a minha bolsa e saio. Porque eu sempre tenho muita coisa, ainda mais nós que somos torturados pelo Capes Game, né? Então, eu sempre pego a minha bolsa e saio. Depois eu chamo, converso, etc. Mas, esse é um debate muito interessante, porque, no contexto da educação, a gente trata essa discussão, né? Em sala de aula, aquela coisa de tentar inibir o uso da palavra escravo, né? E trabalhar com o conceito de escravizado, né? Desnaturalizar sobre os africanos essa condição ou esse estamento, né? E aqui a gente tem uma abordagem feita por um antropólogo argentino, né? Chamado Alejandro Frigério, que passou muitos anos na Bahia estudando capoeira. E ele conclui, então, uma questão inicial sobre o debate da origem da capoeira, né? Então, nessa tensão entre esses dois estilos, ou essas duas escolas, sendo considerada uma capoeira antiga, capoeira manha, capoeira africana, outra capoeira recente, capoeira moderna, né? A capoeira, para muitos, inclusive esportiva ou desportiva, ele vai dizer o seguinte, que a capoeira angola, ela é uma capoeira de origem africana, pautada nos valores da cosmogonia dos africanos no Brasil. Inclusive valores de ancestralidade, de oralidade, de comunidade, enfim, né? Mas, sobretudo, a questão da espiritualidade é um valor muito forte no contexto da capoeira angola. De maneira que, para nós, capoeiristas angoleiros, é muito fácil falar e a única forma possível para nós de tentar traduzir a capoeira como filosofia de vida, porque o único espaço ou a condição que mais se aproxima do nosso modelo de organização é exatamente a de comunidade terreiro, né? E, obviamente, o passado de perseguição à capoeira foi, concomitantemente, o passado de perseguição aos terreiros. Muitos estudos na Bahia dizem, inclusive, que a capoeira era considerada o braço armado dos terreiros e que os terreiros eram a mão invisível da capoeira. Então, o Alejandro, então, ele vai trabalhar aí um pouco com esse debate entre a capoeira tradicional e a capoeira mais moderna. Aqui eu trago para vocês tentarem entender esse quadro como é, esse é um quadro de, entre 1908 e 1925, né? Já aí no início do século XX, para vocês terem uma ideia como era o cenário dos praticantes de la capoeira na Bahia. Então, a gente vai ver que era a capoeira uma exclusividade de homens, de homens negros, né? Ou seja, aí combinando essas categorias de preto e pardo, né? Que o IBGE atua, né? Que o IBGE toma, preto e pardo, a gente vai trabalhar. Na sua grande maioria também, pessoas que não frequentaram a escola, ou seja, analfabetos, e pessoas que estavam realizando ou que estavam envolvidos em profissões de certa forma vinculadas à ocupação dos espaços de rua. São carregadores, estivadores, marinheiros, enfim. Inclusive, personagens que transitavam entre a ordem e a desordem, que a gente vai ver aí, policiais, enfim. O Alejandro, então, ele traça toda uma série de elementos para a gente pensar a capoeira angola, né? Ele é antropólogo, então, a capoeira angola seria para este autor considerada como arte, enquanto a capoeira regional seria considerada luta. E aí ele vai concluir na pesquisa dele dizendo que, enquanto cultura, a capoeira é negra. Enquanto esporte, ela é branca. E aí a gente vai ver isso adiante, por quê? Numa pesquisa também que eu fiz num congresso internacional de capoeira angola, aqui no Brasil, com cerca de 350 participantes em Partido Oférez, eu selecionei um pequeno grupo para fazer algumas entrevistas. Desse pequeno grupo, eu trago mais ou menos só uma pequena amostra do perfil desses capoeiristas. Então, a gente vai ver que já tem uma mudança extremamente significativa. Nós não temos mais a exclusividade de homens negros, nós não temos, já tem uma série de mulheres, aliás, esses brasileiros têm um número muito próximo entre o número de praticantes de homens e de mulheres. A gente vai ver também que ela não é mais uma exclusividade de pessoas negras, menos ainda que se tratam de pessoas analfabetas, a gente vai ver agora que são pessoas que praticam capoeira com, inclusive, elevadíssimos níveis de escolaridade e também com profissões variadas. tanto para a gente pensar os praticantes brasileiros quanto os praticantes estrangeiros. Então, o que é, então, que significa nesse contexto, é uma pergunta que a gente fez nessa pesquisa, o que é, então, que para essas pessoas, nesse contexto, significava este ser angoleiro? Porque, obviamente, nós estamos falando de um espaço que se autodeclara enquanto espaço de resistência dentro da própria capoeira. Porque a capoeira angola, ao se afirmar enquanto resistência, o que é que ela nega? Ela nega dois valores importantes. Ela nega a folclorização e ela nega a esportização ou a esportivização da capoeira. Então, não tem aquela coisa dos músculos, ao contrário, segue-se aquela máxima. Lá no meu grupo, a gente chama de escritório. Terminou o treino, terminou a aula, vamos ali no escritório, é o boteco do outro lado da rua. Então, a gente segue aqueles princípios dos capoeiristas antigos. Não é, não é mais a roupa de alinho branco, né? Lá do barracão de Mestre Valdemar, que os capoeiristas vestiam suas melhores roupas, as domingueiras, né? E saíam da roda de capoeira e o primeiro copo era para lavar a ponta dos dedos, em que a ética da capoeira permitia que você saísse de uma roda de capoeira sem estar com a roupa suja. Enfim. Então, para essas pessoas, essa afirmação do ser angoleiro ou do ser angoleira, significa, na realidade, fazer esse enfrentamento a esses princípios de descaracterização e de enfrentar aquilo que a gente chama de brasilidade da capoeira. Até porque sabemos que, embora brasileiros, mas ainda todos os colegas que me antecederam aqui podem nos ajudar a concluir que, embora sejamos brasileiros, continuamos sendo tratados como se fôssemos da família, né? Então, aí ele vai chamar a atenção nisso, que era entender esse apelo a essa africanidade como dispositivo de aproximação, idealizada, sim, de uma sociedade mais justa, ou seja, apelar para essa memória era apelar para uma construção de um dispositivo prospectivo. ou seja, em impingir uma formação política desse ser angoleiro, né? Então, é disso que eu falo aqui agora. E a gente pode ver isso, inclusive, ler isso, inclusive, na nossa literatura, a literatura da capoeira, que são os cânticos da capoeira. Eu costumo dizer que os capoeiristas são seres poliglotas, né? Porque nós temos um conjunto de linguagens na formação desse ser capoeirista e que, uma vez, dentro da roda, todas essas linguagens são acionadas concomitantemente. Então, a gente está ali jalando capoeira, mas ali a gente está sendo interpelado por um toque de capoeira que modifica, que significa, né? Que dialoga. A gente está sendo interpelado por um canto que provoca, que estimula, que tem uma ação, não está ali por acaso, né? E aí, vocês têm aí algumas letras dessas canções. Então, esse gingar, né? Que, embora a gente saiba que a capoeira, ela se, ela se apresenta na cena pública como sendo um espaço desde o início exclusivamente masculino, mas se a gente pensar todos os mitos, alguém falou aqui mitos fundantes, todos os mitos fundantes da capoeira, eles são femininos, inclusive, a palavra ginga que vem do nome da rainha, em Zingamban de Angola, que foi a rainha africana que unificou o reino de Matamba e o reino de Angola. Poderia dar muitos outros, desde a lenda do berimbau, para nós, angoleiros, que acreditamos na origem africana da capoeira, o próprio ringolo como a dança das zebras, que é um rito de passagem feminino, de passagem de menina para a condição de mulher. Então, toda a mitologia em torno da capoeira, ela posiciona a mulher num lugar completamente diferente daquele que a mulher hoje encontra e, de certa forma, luta no interior da capoeira. Então, essa nossa literatura, que eu estou chamando de indá, que é uma palavra bantua, significa língua, que vai desde aquela coisa da encódia, que é a própria enzinga, que é o aspiral que tende para o infinito, é ao soltar essa língua, ou ao libertar tantas linguagens, o que a gente está dizendo é que nesses cantos de enfrentamento a todas as adversidades, desde a garantia do permanecer vivo, ou seja, transformar o seu próprio corpo num instrumento de defesa, uma arma de defesa e de ataque, até fazer com que o seu próprio corpo também fosse um instrumento de celebração, porque a gente pensa sempre a capoeira como alguma coisa que sai de um universo de pessoas livres, e que se reestrutura a partir do confisco dessa liberdade. Então, para nós existe uma grande redução em pensar a origem da capoeira nessa relação de causa e efeito da causa escravista. Apanhava, então, se defendia. Para além disso, uma série de outros elementos são chamados a refletir a prática da capoeiragem, a construção dos espaços dos e, agora, mais recentemente, das capoeiras. Inclusive, os aspectos de, como eu disse, de celebração, além de contestação, de vadeação, etc. Então, esse termo vadeação, ele está aí também, porque esse é um termo que traduz as rodas de capoeira. Roda de capoeira é roda de vadear. se a gente sabe que depois da abolição, os negros e negras passaram a ser perseguidos como vadios e a gente viu lá que a lei que criminalizou a prática da capoeira é uma lei chamada dos vadios e capoeira. Então, uma das formas de manipulação que os capoeiristas tinham sobre os signos apontados contra ele era reverter esse signo de maneira a manipular o próprio medo que a sociedade tinha desses grupos, no caso, enquanto grupos organizados, enquanto maltas. Então, os cânticos da capoeira, eles cantam não apenas saudade, não apenas o banzo, mas cantam também a destreza, cantam também aspectos que fazem ou que traduzem a discriminação sobre as pessoas negras. Tem músicas como hoje reeditada por alguns capoeiristas, hoje a gente grava CDs, que tem letras que a gente vai encontrar como letras que dizem negro, negro, nagou quando morre vai para a cova de bengueus, parente sai dizendo urubu tem que comer, é de babá, de canjerê, negro, nagou tem catinga, de sariguê. Então, quer dizer, em um determinado momento, ou pega esse negro, derruba no chão, esse negro não teme nenhum camburão, pega esse negro, derruba no chão, esse negro malvado, esse negro é o cão, então, em um determinado momento, os capoeiristas, eles mesmo manipularam, como nós baianos manipulamos também o mito da preguiça baiana, tão bem sedimentado aqui na República Cochinacistã, mas nós sabemos, aprendemos a manipular no contexto da resistência também, esses mitos, de maneira a serem mitos de resistência e de fortalecimento, tá? Então, essa é uma das minhas ladainhas, são ladainhas que eu estou mostrando aqui, ladainhas, o canto da capoeira ela é dividida em etapas, né? Em uma dessas etapas você canta uma, uma pessoa só canta uma música sem a resposta do coro e aí você passa uma mensagem, essa mensagem ela é normalmente metafórica, normalmente o capoeirista é quem entende o que está sendo dito, quem está de fora são simplesmente músicas, né? Essa eu gosto de cantar quando eu tenho algum evento lá do governo da Bahia que eles me chamam só pelo final, né? Se eu fosse governador e governasse a Bahia, isso que tu está fazendo comigo tu não fazia, camarada, né? Mas, então o tempo todo esses aspectos de resistência da capoeira enfocou esse universo entre o homem popular, entre o homem e a mulher, né? Olha o que eu estou dizendo, a gente não tem muitos registros, não tínhamos muitos registros das mulheres no contexto da capoeira a partir do início do século XX, esses registros começam a aparecer agora obviamente que eles estão nos autos de prisão, né? E aí a gente vai ver como é que essas mulheres também eram tratadas, você falou disso, cabelinho na venta, mulher de pá virada, enfim, mulher homem, né? e é disso que vai acontecer quando, né? Na pós-abolição, né? As, ou melhor, na pós-abolição e na pós-abolição, as chamadas ganhadeiras, né? As mulheres que trabalhavam nos espaços públicos elas começam também a se envolver na prática da capoeira, embora com dificuldade pelas vestimentas de ópica, né? Mas, elas começam a se envolver também com as atividades de capoeira e hoje a gente já tem a possibilidade de falar, inclusive, da atuação delas em algumas maltas. Então, as mulheres a partir dos anos 80, aliás, antes de chegar nos anos 80, deixa eu dizer que essa capoeira moderna, quando ela surge na década de 30, ela é recebida, o mestre Bimba recebe o, é recebido pelo Getúlio Vargas lá no Palácio do Catete e o Getúlio Vargas, o governo Vargas, na realidade, toma a capoeira naquele momento como um dos símbolos da identidade nacional, pensando, obviamente, a capoeira com a possibilidade de ser o primeiro esporte genuinamente brasileiro, a primeira ginástica brasileira. Então, com essa concepção, ela entra nas escolas, ela entra nos quartéis, ela se transforma de fato em uma atividade física regular e, portanto, ela vai se tornar hegemônica. Começam, então, ondas migratórias, dos baianos para vários lugares do Brasil e começa a, de uma certa forma, fortalecer aqueles movimentos locais de capoeira. Uma outra coisa também importante para a gente pensar nesse momento é que aqueles que não se vincularam a esse novo projeto da capoeira moderna, eles, de certa forma, vão amargar o ostracismo de, pelo menos, umas duas décadas. E essas pessoas passarão, de certa forma, a ter o seu legado cultural reconhecido através de personagens autorizados dentro da chamada cultura baiana, não afro-baiana, a exemplo de Caribejo, Jorge Amado, etc., etc., e aí, nesse contexto, que Vicente Ferreira Pastinha, o mestre Pastinha, ele vai se tornar também um grande símbolo dessa capoeira resistência, ou seja, de um capoeirista ou de um conjunto de capoeiristas que não se voltaram para aquela capoeira, para aquele estilo que surgiu. E é nessa perspectiva que, nos anos 80, no contexto de reconstrução da democracia e dos movimentos políticos no Brasil, dos movimentos sociais no Brasil, que também a capoeira, principalmente na Bahia, ela vai criar todo um grande movimento e vai se vincular à ação política desses movimentos, fazendo, inclusive, entradas até então não feitas pelas organizações de capoeira, como participar do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, dos Congressos de Mulheres Negras Norte e Nordeste. Então, a prática dos capoeiristas a partir dos anos 80, ela vai ser uma prática que combina esses dois, esse universo metafórico que a gente tem na capoeira angola, que é pensar o espaço específico do aprendizado da capoeira como uma pequena roda inserida na chamada grande roda que é o mundo com suas relações possíveis. E é aí que aparecem, de fato, e de direito, inclusive, com o lobby do batom, lembra do lobby do batom, na época da Constituinte? Com o lobby do batom, as mulheres capoeiristas, chamando a atenção para as suas especificidades dentro da capoeira. eu faço parte dessa geração e eu sou uma daquelas que achava, não é, não, meu mestre, a gente sempre acha que o nosso mestre é o melhor do mundo, né? Então, eu dizia assim, não, meu mestre não tem esse negócio de homem e mulher, ele sempre diz, aqui não tem esse negócio de homem ou de mulher, todo mundo capoeirista, eu achava que aquilo era uma maravilha, né? Era uma maravilha, aí foi preciso vocês aprender o que era aquele ser mulher que Simone de Beauvoir anunciou, né? Aquele tornar-se mulher que Simone de Beauvoir, e aquele tornar-se homem que ela não anunciou, mas que a gente era chamada a refletir, para você dizer, nossa, não é bem assim não, que a coisa, né? É um pouco mais perigoso. Então, a gente começou a, de certa forma, pensar as estratégias desse ser mulher numa comunidade masculinizada, né? E aqui eu dou como exemplo essa música, Aliás, aqui tem letra de duas músicas, né? readaptada à presença da mulher, porque a música é quem é ele que chegou agora, né? É, né? O jogador de Angola. E essa de baixo é o Dendê, o Dendê, o Dendê de Aramalero. Vou dizer a Dendê, sou homem, não sou mulher. E aí a gente modifica a letra da música sob protesto dos homens. Isso é tradição, não pode mudar. A tradição é dinâmica, que é isso? Tem tanta coisa sendo mudada. E aí, para vocês terem uma ideia, eu trouxe esse quadro aí que é muito bonitinho. Naquele quadrinho ali de cima, a gente vai ter nomes de capoeiristas, final do século XIX, início do século XX. E aí, para dar uma ideia como a capoeira angola, ela se estrutura, como ela se organiza. E ela se organiza por linhagens. Né? E eu faço parte dessa linhagem aí amarela, do mestre Pastinha. Eu tenho amarela porque quando ele foi na década dos anos 60, foi para o Festival de Arte e Cultura Negra em Dakar, né? Não tinha uniforme capoeira, né? Então, disseram para ele, né, que ele ia fazer uma exibição, uma apresentação, então tinha que ter uma roupa de palco. Se essa rua fosse minha, mas depois de ouvir vocês, eu cheguei ali, corri e mudei, coloquei se essa rua fosse nossa. Né? Então, se essa rua fosse nossa, quem eram essas mulheres? Né? Aí, do início do século XX, que se envolveram no universo da capoeira e que hoje é possível a gente identificar através, sobretudo, dos autos de prisão. Elas eram mulheres que estavam aí, como vocês podem ver, vinculadas a serviço doméstico, mas também a serviços desenvolvidos nos espaços públicos das ruas, rendeiras, fateiras, quituteiras, etc, etc. Ou seja, mulheres que aprenderam a defender aquele espaço em que elas haviam ocupado para poder sobreviver e sustentar suas famílias através das atividades laborais, as atividades econômicas que estavam vinculadas. Então, essas mulheres, também, volta e meia, elas se envolviam em brigas, em arruaças, no meio da, da, entre os homens, muitas vezes por conta deles, também, e elas iam presas, e, normalmente, as notícias sobre as prisões, tratavam elas como mulher da pavirada, já disse aqui, que eram mulheres que se defendiam com golpes de navalha, cacetete, pontapés, que eram coisas que sabemos, os homens capoeiristas já usavam. A gente vai ver que isso não era uma exclusividade dos grandes centros reconhecidos como centros irradiadores da capoeira, como Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, etc, etc, a gente vai ver aí essa, 1876, a gente já teve, já tem o registro de uma prisão, de Jerônima, que era uma mulher escravizada, e nos anos 20 e 30, na Bahia, a gente tem essas aí, que eram consideradas desordeiras, varontonas, indecorosas, arrelientas, isso tudo são termos que os jornais usavam para identificar a prisão dessas mulheres, e aí vocês veem os nomes, Adelaide Prezepera, não sei se vocês têm essa gíria aqui, vem fulana que vocês prezeparam, Ana Angélica, que era Angélica em Diabrada, enfim, e muitas dessas mulheres, que se defendiam às vezes engarrafadas, com facas, etc, também nos registros de prisão dela, sempre dizia, fulana azedou-se com Beltrana por conta de alguma coisa, então esse azedar-se, né, era mais do que suficiente para uma bela confusão, hoje a gente chamaria de barraco, né, as mulheres barraqueiras, então eu trouxe isso aqui, uma matéria, uma matéria de prisão de 1914 de Catu, né, eu vou ler para vocês, porque eu sou apaixonada por essa matéria, Sarrilho no Politeama, mulher perigosa, Antônia de Tal, conhecida como Catu, residente na rua Politeama, é uma mulher de cabelinho neventa, já por diversas vezes tem sido chamada a polícia e não comparece, ontem, três da tarde, azedou-se e desandou forte desse composto em uma outra, o civil número 119 que reside nas imediações fez ver o seu procedimento incorreto, sendo agredido, Catu avançando para o guarda, arrancou os botões da túnica, rompiu a camisa que ficou em tiras, travou-se forte luta, o guarda pediu socorro, comparecendo de número 64, Catu, 14, 23, um músico do regimento policial, dois praços e um sargento, e a perigosa mulher lutou com todos sendo a muito custo conduzida à secretaria, na luta alguns guardas saíram feridos, inclusive o 119 que tomou uma dentada no dor e desmentiu ou doutada na mão e desmentiu o dedo, não sei se você conhece esse termo, mas quando a gente tosse lá na Bahia, quando a gente tosse a gente desmente, né, então, torceu o dedo desmentiu o dedo, torceu o pé desmentiu o pé, né, então, é um documento belíssimo, né, e que de certa forma, eu trago ele para anunciar, por exemplo, como é que as mulheres andoleiras, a partir dos anos 80, passaram a trabalhar, né, o seu lugar dentro da capoeira. A gente viu que de certa forma, como em vários outros movimentos, movimento negro, movimento sindical, como em outros movimentos, a gente tinha um papel muito desprezado naquele interior, nós éramos perfeitas para fazer projetos, para arrumar a casa, né, para manter a ordem, para cuidar dos filhos deles, né, muitas vezes feitos nos nossos próprios corpos, né, e, então, essas mulheres passaram a denunciar isso, dentro das academias, só que a gente está num espaço de luta corporal. E aí, a gente descobriu que cada vez que a gente aumentava, depois, assim, de uma maneira sinistra, você entrava na roda, saia com alguma coisa quebrada, alguma coisa machucada, então, a gente percebeu que não dava, que tinha ali uma imposição que a gente chama de, eu chamo de divisão sexual do trabalho, né, e afetiva, né, do silêncio. E isso aí foi muito complicado, porque a gente está dentro de uma estrutura e toda ela é focada a partir de uma palavra que é a tradição. E a gente percebeu, então, que, na condição de mulher, nós éramos as prisioneiras daquela tradição. E a saída para isso foi começar a organizar eventos de capoeira. E começar a organizar eventos em vários lugares do mundo. E isso modificou completamente a história da capoeira recente, da capoeira angola, sobretudo. Eu trouxe aqui alguns exemplos de títulos dessas conferências que nós fizemos. Começamos a primeira, por incrível que pareça, a primeira conferência de mulheres capoeiras que nós fizemos, nós fizemos nos Estados Unidos e em Washington DC, cujo tema era Mulheres em Movimento. Nessa conferência, existia uma mesa com dez mulheres, duas capoeiristas e oito mulheres que trabalhavam, todas elas com luta, algum tipo de luta, boxe, judeu, etc. todas aquelas mulheres, tinham tido uma experiência de violência física ou sexual dentro da própria família e essa tinha sido a razão que as havia conduzido à prática daquilo que elas chamavam de lutas marciais. então a gente ficou até se sentindo assim meio, como a gente diz lá na Bahia, meio abestalhadas, a gente não entrou para a capoeira por conta disso. Mas aí a gente percebeu que o modelo de luta realmente era uma outra forma e que, portanto, a gente tinha que conduzir com mais profundidade essa questão dentro da capoeira, essa luta dentro da capoeira. E aí então começamos a organizar esses coletivos de mulheres no Brasil. E esses coletivos eles são importantes porque eles não são coletivos de mulheres de um mesmo grupo. Cada coletivo desse é um coletivo de uma cidade formada de mulheres de vários grupos. E isso deu uma brecada um pouco na exposição, na sintosa da violência contra as mulheres. Que quando eram só as mesmas do mesmo grupo, que discutiam e denunciavam, a coisa era resolvida ali dentro mesmo. Como a violência doméstica você acha que fecha a porta, ninguém sabe. Mas quando você junta outras mulheres, então aquilo sai. Aquilo sai. Então foi o que aconteceu. E aí nós começamos a constituir esses coletivos de mulheres, inclusive essa rede anguleira de mulheres, que ela é uma comunidade virtual que hoje reúne mulheres de 39 países. Aí vocês podem achar assim, nossa, 39 países? Pouca coisa. A capoeira hoje já está em mais de 150 países. Menos de 100 anos ela tem que saiu da criminalização. Hoje ela está em mais de 160 países. E isso por ação da comunidade, da capoeira. é um crescimento desde dentro da própria capoeira. De maneira que na atualidade eu posso dizer sem nenhum medo de errar, nós temos pelo menos nove ministérios hoje buscando e disputando políticas para a capoeira ou tratamento para a capoeira. Inclusive no enfrentamento à capoeira do senhor. Vocês pensavam que a gente não seria atingido? Não, nós também já fomos atingidos. Nós temos hoje o avanço crescente violento da capoeira gospel, da capoeira evangélica que tira todos os elementos de africanidades, fazem traduções religiosas, cristãs das músicas de capoeira e que vão retirando os instrumentos porque assim como a gente não consegue que a lei 10.639 seja devidamente implementada no sistema de ensino público e privado como prega a lei, também a cultura africana ou a cultura afrodiaspórica no Brasil, ela também vem sendo sistematicamente agredida pela essa onda e ação conservadora. Então, a saída para nós, mulheres, já estou acabando para não cansar tanto vocês, a saída para nós, mulheres, a partir desses eventos foi, de certa forma, a partir desses coletivos, construir pautas, desenvolver pautas de formação política dessas mulheres no interior da capoeira. Aqui você tem uma foto, uma coisa nova dentro da capoeira, porque principalmente para nós que somos da capoeira angola, que a gente não, a gente diz que o povo da capoeira angola é igual o Ilé Aê, a beleza não está em tirar roupa e fica nua, ao contrário, investir, e aí a gente está vendo ali meninas, por exemplo, com dentas regatas, uma coisa inadmissível dentro da capoeira angola, mas é porque essa roda lá no Rio Vermelho, ela faz parte daquela campanha internacional de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E aí a gente segue nessa, aqui tem um manifesto do nosso coletivo lá no Brasil, quando um mestre de capoeira lá na Europa lançou um calendário chamado As Belezas da Capoeira e botou meia dúzia de mulheres capoeiristas numa praia deserta. Capoeirista ou não, não sei. Capoeirista numa praia deserta com uns brimbau entre as pernas, etc., e disse as belezas. Então, aquela coisa de quem está de fora que quer reforçar essa imagem de que no Brasil toda mulher é puta, né? Então, a capoeira não ficou fora disso. E eles fizeram esse calendário, a gente imediatamente, porque aí já tinha internet, né? A gente imediatamente lançou esse manifesto e ele recolheu todo esse material. Eu apresento sempre essas duas fotos da ACESA, porque aqui nós estamos agora em Angola. E a gente tem conseguido fazer esse movimento de retorno ao continente africano, porque no processo de mundialização da capoeira, obviamente, a gente foi para onde tinha emprego e dinheiro. então, fomos para os Estados Unidos, os países europeus. E uma vez fortalecidas essas comunidades de capoeira, hoje a gente tem a capoeira dentre esses 160, mais de 150 países que eu falei. Também a capoeira hoje vai se fortalecendo cada vez mais nos países africanos. E a nossa grande conquista é dialogar com as culturas atuais, as culturas contemporâneas na África, de maneira a fazer com que as meninas e mulheres possam praticar. Então, eram duas meninas numa quadra com mais de 200 meninos. Mas eu escolhi, então, só vou mostrar elas duas, não vou mostrar os 180. Aqui a gente segue com algumas imagens. Aqui também uma ação de capoeiristas que foi uma cartilha de uma campanha que a gente fez com a ABAN, Associação de Baianas da Carajé, lá da Bahia, que foi uma cartilha sobre a Lei Maria da Penha. Então, essa cartilhinha ficava nos tabuleiros das baianas e a gente e as baianas fez aí toda uma formação com as baianas de Carajé, enfim. As baianas de Carajé são personagens culturais muito respeitadas. e vocês sabem que Salvador, a Bahia de modo geral e Salvador em particular, uma cultura abusivamente sexualizada, nós temos um contingente de mulheres que sofrem violência tanto doméstica quanto não doméstica, muito grande, né? Somos aí recordistas nesse número também. Então, a gente precisava trabalhar isso com um personagem que, desde dentro da cultura africana, fosse um personagem de muito peso. E as baianas de Carajé são isso. E dentro dessas conferências, eu gosto também dessa foto que é a capa da minha tese, ali é o complexo de favela da Amarela do Rio de Janeiro, as meninas, uma roda de mulheres no fundo da fundação Joaquim Nabuc, lá no Rio, um dos encontros do coletivo Anguleiras no Rio, a gente encerrou a roda com as meninas e é interessante porque, mesmo no contexto da capoeira, essa foto só tem sentido se você olha para ela e vê três mulheres tocando berimbau. Porque o berimbau é um instrumento, é o símbolo do poder dentro da roda de capoeira, dificilmente ele está na mão de uma mulher. Então, ali tem três mulheres tocando berimbau. E aqui, enfim, parcerias com o movimento feminista, formação, aqui em Largo da Batata, lá em São Paulo, enfim, várias atividades que a gente faz para, nesse contexto da, das campanhas nossas de mulheres, só ressaltar que nas últimas três copas do mundo, um mês antes da copa, a gente vai àquele país, Brasil, África do Sul, Alemanha, nós fizemos uma conferência reunindo cerca de 300 mulheres de vários países para denunciar, porque a gente se vale do fato da capoeira ser uma comunidade em trânsito, uma comunidade internacional e em trânsito. Então, nesse caso, a gente fez essa campanha aí denunciando a questão do tráfico e exploração sexual de meninas e mulheres para alimentar esses grandes eventos. o próximo está marcado para o Rio de Janeiro antes das Olimpíadas. Então, a nossa campanha é isso aí. Obrigada. Obrigada. Espero não ter cansado. Muito interessante, Janja. Eu não conhecia tanta coisa assim a respeito da capoeira. Muito interessante a sua fala. e eu gostaria de perguntar para vocês se tem alguma pergunta para a Janja. Ninguém quer perguntar nada para ela? Ah! Janja, você está falando que a capoeira já está hoje em 150 países. Correto? Ou mais? Nós usamos um evento na UAB e os dados eram esses mesmos. E aí, eu pergunto, como é que faz para conservar as tradições da capoeira? Né? Você leva para o Japão, leva para a Alemanha, como é que fica as tradições da capoeira quando a gente manda isso para o outro lado do mundo? Muito bacana. O primeiro grande detalhe é que a capoeira em qualquer lugar do mundo ela é praticada em português. Então, todo mundo que pratica capoeira fora do Brasil tem o desafio de aprender o português. e olha que eu estou falando do português da capoeira. Aquele ali do Anu não canta em gaiola nem bem dentro nem bem fora ou você chega na Rússia e encontrar os russos cantando eu via cutia com coco no dente chapéu de palhinha com cocada quente. E por aí vai. Então, a língua falada da capoeira é o português da capoeira. depois o que a capoeira se faz numa prática comunitária. Então, em que exige na realidade uma atuação comunitária. Hoje em dia você tem dois processos de expansão vamos dizer assim da capoeira. dentro desse contexto que a gente chama de mundialização da capoeira. Você tem dois processos. Desde aquele processo falando agora especificamente da capoeira angola. Desde aquele processo em que você tem uma pessoa que está ali no seu grupo e por uma razão ou outra essa pessoa teve que mudar de cidade ou mudar de país e ele chega naquele lugar e não consegue mais viver sem capoeira. Ele tem que continuar treinando capoeira para fazer isso ele tem que começar como todos nós começamos. Chamando um dois amigos vamos treinar juntos. Aliás, foi assim que eu fundei eu esqueci de dizer isso gente eu não firmei um lobby. Foi assim que eu fundei o meu grupo aqui em São Paulo. O meu grupo é a primeira organização de capoeira fundada por uma mulher. É a primeira organização de capoeira fundada por uma mulher. que é quando eu vim para aqui para São Paulo fazer mestrado então eu procurei alguns lugares para treinar mas eu estava já dentro de uma orientação dentro da escola pastiniana como eu chamo e eu não tinha em São Paulo na cidade de São Paulo um grupo que fosse herdeiro daquela tradição. Então, o meu mestre vira para mim e fala você já faz isso na Bahia tanto tempo começa a fazer em São Paulo e de fato foi assim duas, três pessoas treinando comigo hoje meu grupo tem Japão, Alemanha México Moçambique Angola Salvador São Paulo três núcleos em São Paulo Brasília Inglaterra tem oito países meu grupo é muito pequeno tem grupos que outros grupos de capoeira começam hoje inclusive no passado você dizia assim quem te formou mestre a gente tinha uma piada que dizia assim foi o mestre Vaspe lembra da época da Vaspe capoeirista saia do Brasil ia na Europa nos Estados Unidos votava não era mais capoeirista já era mestre aí a gente dizia mais um formado pelo mestre Varig mestre Vaspe hoje é mestre YouTube que forma todo mundo então os caras passam dias horas e noites ali assistindo vídeo aprendendo recentemente eu fui em Tanzânia e aí fui convidado pelo governo da Tanzânia e eles queriam que eu conhecesse uma molecada de Zanzibar da ilha de Zanzibar que os meninos davam mil pinotes de salto aí a gente chama para um fundamento vem aqui olha vamos agora trabalhar com essas coisas do fundamento do canto dos toques do minibar ah tem isso também né porque o mestre YouTube não estava explicando isso para eles entendeu então algumas organizações eles se formam a partir dessa conhece a capoeira vão para a internet pesquiso e aí buscam uma organização no Brasil para se filiar o meu grupo não faz isso não tem essa marca né a gente a gente todos os nossos núcleos foram pessoas que mudaram para esses lugares e continuaram mas muita gente faz e tem outras organizações que são mais agressivas né e aí não necessariamente eu estou falando apenas da capoeira angola agressiva no sentido de um projeto expansionista né que aí vai mesmo e e forma pessoas e sai espalhando essas pessoas em vários lugares do mundo e monta suas redes né e enfim tem organizações muito grandes de capoeira no Brasil né se a gente tem tem organização de capoeira no Brasil que a gente disse a capoeira está em 150 países essa organização está em 180 que ela é muito forte tem muito tem algumas organizações muito fortes no Brasil mas esses elementos e tem uma coisa que é muito importante além de aprender o português além de além de aprender o português é eu não gosto do termo mas o ministro Juca usou né quando ele se refere a Bahia dizendo que a Bahia é a meca da capoeira mas todo capoeirista onde ele esteja no mundo todo ele tem a necessidade de vir ao Brasil sobretudo a salvador em algum momento da sua formação né então de certa forma você tem é ao contrário de outros mundos em que inovar é que é realmente o grande ganho na capoeira para a capoeira eu acho que a mesma coisa a gente poderia pensar com relação às comunidades religiosas né de candomblé se manter vinculada a determinada tradição é o que dá força para aquela comunidade né então esses grupos buscam mesmo repetir vou dar só um exemplo o mestre João Grande é meu mestre ele está há 25 anos em Nova Iorque não fala nada de inglês né não foi um homem alfabetizado era um daqueles daquela lista ali não alfabetizado negro estivador etc ele tem 25 anos em Nova Iorque fala nada de português no grupo dele ele tem cinco títulos de doutor honoris causa é o primeiro capoeirista a ter o o green card dentro da capoeira angola do governo americano e uma série de altas as mais altas com decorações no campo da cultura continua não falando absolutamente nada de inglês né e o mestre João Grande ele recebe por estar em Nova Iorque né e durante mais de 15 anos ele esteve com uma academia no centro de Manhattan ele o mundo todo passa pela academia dele são todos os idiomas todas as línguas passam por lá então qual é o ganho que a gente tem se a gente pensar esses contextos interculturais né que hoje a capoeira passa a formatar que é a possibilidade de você ter por exemplo ao som do berimbau e aos pés do berimbau você conseguir por exemplo formar uma comunidade constituída por exemplo de brancos e negros nos Estados Unidos e aqui eu não estou falando de transferir um mito de democracia racial para os Estados Unidos que nem caberia entendeu mas de colocar pessoas dizendo uma para outra né tudo aquilo que cabe é do ponto de vista das fronteiras políticas e do compromisso com relação àquelas próprias fronteiras a mesma coisa nós temos por exemplo em Gaza a mesma coisa nós temos em outros grandes países em que grupos que politicamente vivenciam estruturas de conflito muito acentuadas né de certa forma é e a internet está cheia desse modelo né para minha sorte eu vi essa semana um trabalho na Cisjordânia que é um rapaz aqui é Nissei paulistano que está fazendo um trabalho na Cisjordânia e a minha maior alegria não foi o fato dele estar lá porque tem outros lá mas ele dando aula num lugar num espaço que só tinha meninas né meninas da religião muçulmana então foi um grande ganho porque há muito tempo que a gente está tentando fazer o encontro de mulheres capoeiristas no Irã e a gente tem tido a maior dificuldade né porque tem muitas mulheres iranianas que treinam capoeira né e que a gente não consegue elas treinam capoeira porque moram fora do Irã e elas voltam para o Irã e ensinam para outras meninas e precisam portanto organizar essa prática lá enfim mas é assim não para a gente não para nosso calendário não acompanha calendário escolar né a gente é desenvolve não é uma prática apenas de entrar na roda e colocar a perna para cima né a prática da capoeira e eu poderia dizer sem sombra de dúvida a capoeira angola mas eu circulando eu vejo que muitas comunidades da capoeira regional também fazem isso é exatamente elas não incomodam então a gente tem tentado fazer com que essas comunidades elas reflitam a partir da nossa experiência de refletir as nossas lutas no Brasil e obviamente essas nossas reflexões no Brasil elas são moduladas pela luta das relações raciais e posteriormente de gênero e agora sexualidade porque a gente tem apesar da capoeira ter produzido muitos avanços no debate racial a gente ainda percebe que a capoeira é um espaço muito misógino homofóbico lesbofóbico então a gente tem avançado muito com isso e obviamente a partir dessa experiência cada vez que a gente faz uma um evento fora do Brasil a gente busca integrar essas atividades algumas organizações locais seja no contexto dos direitos humanos dos direitos da mulher da infância nas uras a gente busca para mais leme a gente busca im